e começamos falando do Brasil que passou fácil fácil pela Nicarágua no vôlei de praia feminino. A dupla Lili e Carol estreou com vitória. Como você acabou de acompanhar com a gente aqui na Record News? Por isso eu vou falar agora com Marcos Leandro que narrou o jogo com os comentários do Marcelo Laguna. Marcos, bom dia pra você. Bom dia, Clébio. Realmente. As suas impressões, hein? Um jogaço, jogaço assim, o Brasil sobrando, né? Jogaço pra gente, né? Em todos os sentidos, né? Dois a zero, ah, para o Brasil, pra cima da Nicarágua, a dupla da Nicarágua não ofereceu nenhum tipo de resistência, não é Marcelo Laguna? Não, Marcos, foi uma uma boa estreia, acho que uma estreia, o que se pode tirar de positivo da estreia brasileira foi a confiança que elas vão adquirir ao longo da campanha, ao longo do torneio. A dupla nicaragüense até ensaiou complicar um pouquinho o jogo no segundo sete, mas a melhor estatura, a maior estatura, o melhor nível técnico.